Agora a gente fala com escorpião. Vamos lá. Virei para escorpião, atenção, 1, 2, 3. Bom, alguns relacionamentos para alguns escorpianos e escorpianas que estão nos assistindo, aparentemente está meio apático. O que é isso? Está na mesma, está bom do jeito que está. Mas não está. E não deve ser assim. Não deve deixar dessa forma. Movimente-se, coloque movimento no seu relacionamento. Acenda a chama da lareira. Faz aquela coisa movimentar. Traz de volta, de repente, algo do passado que era positivo. Porque trazer de volta do passado positivo é interessante. Então, aquela sensação, poxa, eu acho que eu vou mandar flores para ela. Sei lá, moda antiga. Ou eu vou levá-la para passear, vou levá-la numa balada, não sei. Faça alguma coisa, vou fazer alguma coisa por ele. Vocês fazendo mutuamente, o relacionamento cresce e tudo volta a ser como era antes com o movimento. Não estou dizendo que está ruim, mas falta a chama, o movimento. Para quem não tem ninguém nesse momento, não caia em qualquer lábia. Analisa um pouquinho só. Não é também para você desconfiar de tudo. Mas é só para dar uma analisada. Analisa, olha aqui, deixa eu dar uma pesquisada nesse cidadão, nessa cidadã. E de repente vai que vai, tá bom? Para a saúde e recuperação, principalmente dos níveis de estresse que possam estar rolando em função desse marasmo nos relacionamentos. A recuperação vem e vem bonito. O reconhecimento também na parte do trabalho vai ajudar bastante. Porque a maioria desses problemas que você pode estar levando para o seu relacionamento vem do trabalho. Então, não leve problemas do seu trabalho para a sua casa. Faça diferente, tá bom? Então, deixe lá. Deixe o que é do trabalho lá. E você terá os seus reconhecimentos sim. Se você não tem um emprego, há caminho. Está chegando um emprego para você. E a hora que chegar, mesmo que não seja o emprego dos sonhos, segure e agarra, porque ele pode ser uma ponte para uma nova oportunidade. Ok. Excelente semana para você, Escorpião.